Minha namorada Já é madrugada de segunda-feira Tô tirando onda a semana inteira E sem essa de voltar pro lar Sem ter onda certa pra chegar Dá mais uma saideira Minha namorada tá de mal comigo Pra suas bater Nosso relacionamento corre até perigo Cadê a bagaceira que eu mandei descer Você vai só fazer o favor de me trazer Vou ficar na pagodeira Por favor, amor, não vá se zangar Pode até chegar a brincar comigo Sem a noite eu já falei que não dá Meu amor, sem teu amor não vivo Por favor, amor, não vá se zangar Pode até chegar a brincar comigo Sem a noite eu já falei que não dá Meu amor, sem teu amor não vivo Fica assim, fica mal Desça e deixa disso É meu céu, é meu chão És o meu abrigo É meu céu, é meu abrigo Fica assim, fica mal Desça e deixa disso Mulher, meu céu, é meu chão É meu abrigo Simbora meu povo, simbora meu povo Vamos que vamos que vamos Seu prazer Já é madrugada de segunda-feira Tô tirando onda a semana inteira E sem essa de voltar por lá Sem que a hora certa pra chegar Dá mais uma saideira Minha namorada tá de mal comigo Traz as madeiras Seu relacionamento vai até perigo Cadê a bagazeira que eu mandei descer Você vai só fazer o favor de me trazer Vou ficar na bagodeira Vamos, gente Por favor, amor, não vá se zangar Sem a noite eu já falei que não dá Meu amor, sem teu amor não vivo Por favor, amor, não vá se zangar Pode até chegar a ligar comigo Sem a noite eu já falei que não dá Meu amor, sem teu amor não vivo Fica assim, fica mal Vê se deixa disso É meu céu, é meu chão És o meu abrigo Fica assim, fica mal Vê se deixa disso, mulher É meu céu, é meu chão És o meu abrigo Vamos que vamos, que vamos, vamos Se embora, meu povo, se embora, meu povo Só prazer O que vem, o que vem, o que vem O que vem, o que vem Já prazer Lá, 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 lá Lá, lá, lá Má, lá, lá, lá Amém